Ó gente, vou ensinar pra vocês como que a gente pode congelar salsinha e cebolinha, tá? Deixei de molho também, aí passavinha, eu corto gente, congelo, fica uns 15 dias congelado, entendeu? O que acontece? Você sempre vai ter a cebolinha salsinha cortada, já tudo arrumadinho, esse aqui eu já cortei, só vou mostrar pra vocês, esse aqui é rapidez, tá bom? Vou pegar a faquinha aqui, ó, quando vocês for já temperar a comida, já tá tudo cortadinho, sabe? Só colocar, isso aqui fica 15 dias, tipo assim, você faz sacolão ou faz feira, você compra, já deixa de molho, uma colherzinha de água sanitária, depois você lava e vocês cortam e congelam. Coloca, se você tiver tapozinho assim, ó, você coloca e congela, isso aqui fica 15 dias, vocês vão gastar menos e aproveitar, é, aproveitar a salsinha e o coentro ou cebolinha, tá bom gente? Se vocês gostaram, dá um joia e sucesso, beijo!